Olá, bailarinas! Tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa aula de balé no chão. Vamos aquecer nosso corpinho, nossos ombrinhos. Isso mesmo! Eu gostaria de saber que bailarina e que princesa você vai ser hoje. Hoje eu vou ser a princesa Cinderela. E você, bailarina, qual será? Agora, escolha a sua princesa e lembre que a princesa bailarina não tem costas de torturuga. Ela sempre está com postura. Ok? Então vamos lá, mexendo os nossos ombrinhos. Muito bem, meninas! E o pescocinho para um lado e para o outro. E para um lado e para o outro. Muito bem! E puxou o bracinho lá em cima. Isso mesmo, meninas! E voltou. Muito bem! Pega a nossa cola mágica. E agora a gente vai passar na nossa perna. Passa, passa bastante cola. Grudou? Muito bem! Agora nós vamos fazer o nosso pezinho dormir, lembra? Dormiu? Costas de princesa. Vamos contar. Um, dois, três e... Acordou! Muito bem! Mais uma vez! Um, dois, três e... Acordou só um. E trocou. Trocou de novo. O nosso pé está maluco, meninas. Agora segura no pé. A minha perna que ficou maluca. Segura a perninha. E o pé de novo. E a perna. Vamos fazer uma mágica? Plim! Muito bem! Ela ficou parada agora. Como faz o nosso pé de gigante? Põe um pezinho em cima do outro. Isso mesmo! Olha que gigante! Segurou! Vamos contar até dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Deixa cair! Sete, oito, nove, dez. Muito bem! E trocou o pé de gigante. Não vamos segurar nesse. Só fica lá. Deixa eu ver. Nossa, que gigante o pé de vocês. Agora vamos passar a nossa cola mágica embaixo do nosso pé. Colou! Viramos uma borboleta. Muito bem, bailarinas. Uma cor e um brilho, certo? A minha borboleta é cor de rosa com brilho roxo. E a sua borboleta, bailarina? Qual é a cor? Muito bem! Então, tá, tia asa da borboleta. Esqueci! Se a mamãe estiver fazendo junto, pergunte a cor da borboleta da mamãe também. Combinado? Então, tá, tia asa da borboleta. Borboleta voa, 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 até chegar lá no céu. Isso, borboletas. Chegamos, olha que lindo! Vamos pegar estrelas e pega uma estrela lá em cima. Guarda na cestinha. E outra estrela. Muito bem! Agora arruma. Pega todas as estrelas, joga lá em cima. Nossa, quanta estrela! A borboleta ficou muito cansada. Vamos dormir, borboletas. Deita, manto. Ah, e não tem problema se não chegar no pé. Deita mais em cima, combinado? E a borboleta descansou. Ai, ela acordou. E agora vamos virar uma sereia. Muito bem, princesas. E a sereia fez um braço bem grande. Muito bem. E olha o anel, vira o espelho. E olha o anel, vira o espelho. O anel, vira o espelho. O anel, vira o espelho. Ficamos malucas. E ajoelhou, arrumou a nossa roupa. E um braço bem grande. E o outro bem grande. Muito bem, princesas. Vamos levantar igual a bailarina. Ajoelhou. Ajoelhou. Um pé. O outro. E assim termina o nosso aquecimento. Muito bem. Estou com muita saudade de vocês, bailarinas. E um super beijo. Ajoelhou. 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 Ajoelhou.